Olá, fatura do cartão de crédito, contas a pagar, impostos, prestações, material escolar e os sonhos de consumo. Como está o orçamento da sua família? As suas finanças estão em dia ou você está endividado? Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta queda no número de famílias endividadas ou inadimplentes de 2017 para 2018. Mas essa queda, embora positiva, tem sido mais lenta do que o esperado, fato que traz preocupações para a recuperação da economia brasileira. Para entender o endividamento dos consumidores e os impactos na economia do país, conversaremos nessa entrevista com o economista Wellington Leonardo da Silva, presidente do Conselho Federal de Economia. Olá Wellington, obrigado pela presença, por receber a nossa, por atender ao nosso convite. Vamos começar com uma síntese, um gráfico que apresenta uma síntese geral dessa pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio. A pesquisa mostra uma melhoria gradual, especialmente de dezembro de 2017 para dezembro do ano passado. Alguns poucos pontos percentuais, mas que fazem uma diferença grande na economia. E também mostram uma queda do mês de novembro para dezembro no endividamento das famílias. Essa recuperação tem um impacto forte na economia? O orçamento das famílias representa algo significativo no PIB, na produção de bens e na produção das riquezas do país, da economia? Bom, na verdade, o orçamento das famílias impacta a economia, isso não tem a menor dúvida. Porque nós temos um país de dimensões continentais, uma população muito grande, logo um mercado interno consumidor muito poderoso, muito potente. Eu prefiro começar a discutir essas questões de endividamento a partir do conceito básico. Por que as pessoas se endividam? Por que elas precisam de crédito? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente injusta. O salário mínimo para dar conta do básico, habitação, alimentação, educação dos filhos, um pouco de lazer, saúde, deveria estar na casa dos R$ 4.000,00, conforme estudos do DIESE. Está em R$ 954,00. É por isso que as pessoas se endividam. Uma geladeira está custando na Casa Bahia à vista R$ 1.399,00. Hoje, quem ganha R$ 954,00 não tem como comprar essa geladeira à vista. Quem ganha R$ 2.000,00 não tem como comprar essa geladeira à vista, senão vai deixar toda uma série de contas sem pagar. Então, ele financia. Quando ele financia, ele assume prestações que têm juros. Aliás, atualmente, o comércio está tão desesperado que ele está dividindo em 12 parcelas sem juros, 10 parcelas sem juros. Mas, a partir da 14ª, o sujeito começa a pagar uma geladeira e meia, quase duas geladeiras. Então, o endividamento é porque o nível de remuneração da força de trabalho brasileira, do salário das pessoas, é indecente. Certo. Agora, além desse problema da baixa renda, né? A gente ainda passando por um momento de crise em que, além da renda não ser satisfatória, existe o problema do desemprego. Há também uma cultura, ou uma falta de cultura de poupar dos brasileiros, isso em todas as classes, ou isso não faria parte dessa conjuntura? Veja bem, o brasileiro pode até não ter uma cultura de poupar. Mas quem ganha tão pouco vai poupar o quê? Quanto custa o aluguel de um apartamento de sala e quarto, sala e dois quartos em Brasília? O sujeito ganha 5 mil reais, que já é um salário bastante razoável para a realidade brasileira. Dentro da realidade brasileira, isso já é um salário de classe média. De classe média. Quanto sobra para ele no final do mês? Depois do aluguel, das compras do mês, ou da prestação da casa própria, né? Sobra nada para poupar. Então, na verdade, quem poupa é quem consegue ter um excedente do seu salário. Aí ele poupa. Mas se não tem excedente, vai poupar como, né? E as pessoas precisam consumir. Você vai viver sem geladeira? Não vai. Olha o calorzinho que está fazendo aqui, né? Impossível, né? E no Rio. É impossível. Os alimentos estragarão todos em um dia. Teria que fazer feira todo dia. Exatamente. Então, você precisa comprar uma geladeira. Se você não tem dinheiro para comprar à vista, você parcela. E a pessoa vai se endividando, porque tem a geladeira, mas tem o fogão, mas tem o móvel que precisa comprar para casa, tem uma série de coisas do dia a dia. Que ele precisa consumir todo mês. Então, a redução do endividamento brasileiro é pífia. Basta olhar para isso aqui. Não terão condições de pagar. Sai de 9,7 em dezembro de 2017 para 9,2 em dezembro de 2018. Ou seja, uma redução pífia. Mesmo quando você pega o agregado total de endividamentos, sai de 62,2 em dezembro de 2017 para 59,8. Ou seja, é 60, né? É 60%. 60% é muito pouco, né? 60% é muito pouco. Realmente, representa uma dificuldade que as pessoas estão tendo para honrar os seus compromissos de crédito. Certo. Agora, duas perguntas em relação aos seus comentários. Primeiro, gostaria que as pessoas entendessem um pouco melhor qual a diferença entre um endividado e um inadimplente. Porque a pesquisa, ela trata de endividados e inadimplentes. São dois conceitos diferentes, né? O inadimplente, ele naturalmente está endividado, o endividado também está inadimplente. Como é que a gente pode explicar isso de forma didática para as pessoas? É, são conceitos diversos, mas que podem se intercomunicar. Por exemplo, o que é o endividado? É aquele cidadão que ganha um determinado salário, só que ele consome praticamente todo esse salário com o pagamento de dívidas, carnês, empréstimos, cartão de crédito, que ele usou para financiar o seu consumo de bens e serviços. Esse é o endividado. Mas ele pode ser endividado e não estar inadimplente, desde que ele consiga, no fim do mês, honrar todos os créditos com os quais ele tem compromisso de pagar. O inadimplente é aquele que, para uma parcela ou para toda, para a totalidade desse financiamento que ele conseguiu, ele não consegue pagar. Então, ele está três meses atrasado, 60 dias atrasado com uma conta, 100 dias atrasado com parcela dos créditos que ele contratou. Esse é o inadimplente, aquele que não consegue honrar, dentro do período aprazado, normalmente são prestações mensais, as suas dívidas com crédito. E no caso, por exemplo, de uma pessoa que faz uma compra, dentro das suas possibilidades de salário, mas ele opta por fazer um parcelamento, às vezes porque o produto vendido, ele tem um preço à vista e se ele pagar em 10 vezes no cartão de crédito, o produto vai ter o mesmo preço. Isso também é um endividamento? É um endividamento, porque durante 10 meses ele tem aquele compromisso. Então, ele está endividado. Se ele conseguir honrar o cartão de crédito dele, que, aliás, eu sugiro que o façam, porque o jurosinho manual do cartão de crédito, 329%, ou cerca disso, é um absurdo, se ele não honrar, ele passa a ser um inadimplente. Enquanto ele honrar as 10 prestações no cartão de crédito dele, ele está endividado, mas não está inadimplente. É essa a diferença. A partir do momento que atrasa uma prestação, ele já entra na inadimplência. O que, normalmente, vai complicar a vida econômica da família ou do consumidor. Porque a inadimplência vai gerar mais juros, já numa taxa de juros elevada, como a que nós temos. Então, vai ter juros sobre juros e daí começa a complicar o orçamento mesmo. Começa a complicar e ele entra numa espiral, na maioria dos casos, e que chega um momento em que ele tem que ir no banco, ou de onde é o cartão de crédito dele, ou na loja onde ele comprou e não está conseguindo honrar as parcelas, para renegociar. E isso terá um custo adicional. Ou seja, o crédito, ele é uma coisa, para a realidade brasileira, necessária, porque as pessoas ganham muito pouco, o salário médio no Brasil é muito baixo, então elas não conseguem consumir à vista. Mas ele também é um risco. Ele pode se tornar uma... Uma armadilha? Uma armadilha para o devedor. Se ele não consegue honrar e vai acumulando, vai acumulando juros sobre juros, daqui a pouco ele está numa situação muito pior do que aquela em que ele estava antes, quando ele comprou em parcelas um determinado bem. Os principais, vamos dizer, os principais vilões aí, os principais fatores de endividamento são carnê, cartão de crédito, empréstimo, carro, seguro. Em primeiro lugar, o cartão de crédito é o campeão, tanto nas famílias com rendimento acima de 10 salários mínimos, quanto naquelas com rendimento abaixo de 10 salários mínimos. Depois, os carnês de loja, empréstimo consignado, daí já começa a ter a variação. Mas o financiamento de carro, ele vai ficar ali mais ou menos em terceiro lugar, mesmo nas famílias com renda mais alta. Isso revela um comportamento de consumo inadequado ou não seria o caso de ver dessa forma? Bom, na verdade, consumo inadequado eu não diria. Há pessoas que usam o cartão de crédito para comprar a comida do mês, por exemplo. Isso não é consumo inadequado, o sujeito precisa comer, os filhos precisam comer, a família precisa ser alimentar. É a alternativa que sobra, muitas vezes. Então, essa é uma alternativa. O que acontece é que ele é levado a entrar nos financiamentos por conta de que não dá para ele consumir o que ele precisa com o que ele ganha. Esse é o foco da história do crédito. O crédito, ele é positivo porque ele ajuda os empresários. Vai vender geladeira para quem, se não for parcelar? Só para quem pode comprar à vista? Não vai dar conta da tua produção. Isso vale para todos os bens. O mercado automobilístico, por exemplo, é uma indecência. Você compra um carro zero hoje, você saiu da loja, ele vale menos 25%, 30%. A desvalorização é muito rápida. Muito rápida e muito alta. E muito alta. Ou seja, quer dizer que aquele carro, você saiu da porta da loja, você acabou de comprar, ele vale menos 25%, 30%. Por que ele não vale menos lá dentro, então? Se quando você sai, o valor dele já despenca dessa maneira. Existe algum erro aí. É, eu não diria erro, isso não é erro, isso é intencional. Entendi. Isso é intencional. Porque se você compra um carro zero aqui, daqui a uma semana você vai vendê-lo pelo mesmo preço que você comprou, você virou um concorrente do dono do negócio. E é por isso que ele desvaloriza, é por isso que o mercado joga o preço para baixo. Porque não interessa ter um concorrente vendendo um carro semi-zero por quase o mesmo valor pelo qual ele adquiriu. Agora, em relação a essa questão da renda, nessa pesquisa de endividamento e inadimplência feita pela Confederação Nacional do Comércio, há um fator que é interessante. Do mesmo modo que as famílias com renda inferior a cinco salários mínimos apresentam em quase todos os quesitos uma redução no endividamento, ainda que lenta e gradual, as famílias com rendimento acima de cinco salários mínimos apresentam um comportamento oposto. Ou seja, o endividamento vai aumentando, ainda que em valores pequenos elas estão aumentando o endividamento, especialmente nos últimos dois meses, aumentando a inadimplência também. Por que essa diferença? Isso se deve ao fator de confiança e de que vai poder pagar as contas? Ou a gente volta à questão da cultura de consumo, questões diferentes aí? Eu analiso isso sob dois prismas. O primeiro é o seguinte, quem ganha até cinco salários mínimos depende muito, muito, muito de ter o nome, como se chama vulgarmente, limpo na praça. Porque senão, quando ele precisar financiar alguma coisinha ali na frente, o fogão dele acabou, ele precisa comprar um fogão novo e ele for na loja, vão verificar que ele está devendo, ele está inadimplente com algumas contas e vão se recusar a vender a ele a crédito. Então, ele tem que zelar muito mais pela sua responsabilidade, pela sua pontualidade dos pagamentos, porque ele é um refém muito mais frágil da questão do crédito. O outro prisma é o padrão de consumo. Quem ganha até cinco salários mínimos, ele tem um padrão de consumo necessariamente inferior a quem ganha dez salários mínimos. Então, o sujeito que ganha dez salários mínimos, ele está acostumado a ter um padrão de consumo com o qual ele gosta desse padrão, ele necessita desse padrão, ele não aceita abrir mão desse padrão de consumo e mesmo quando ele está apertado, ele continua mantendo o padrão de consumo médio que ele vinha tendo. Como é que ele mantém esse padrão? Se endividando, parcelando, comprando a crédito. É essa a diferença, né? Uma questão é o padrão de consumo, que para quem ganha dez salários mínimos é bem superior para quem ganha cinco. E a outra é a fragilidade do que ganha até cinco salários mínimos em relação ao crédito. Ele precisa de crédito, muito mais do que o de dez. Mas isso pode também, além desses fatores, pode ser um indicativo de que a economia está começando lentamente a se recuperar, a geração de emprego está voltando a surgir, a renda está começando a melhorar um pouquinho. Como é que fica isso? Olha só, a gente está no país das coisas pífias, né? O ano passado diziam que o PIB ia crescer 3% no início do ano. Cresceu quanto? 1,2. E ali, ó, atijolado. O desemprego estava em 14. Isso, desemprego direto. Daqui a pouco vamos falar uma outra cifra. Está quanto agora? 13? 12,9? Alguma coisa por aí. Isto ainda é um absurdo. Quando você soma a esses desempregados, aqueles que estão subdesempregados, os vendedores ambulantes, os camelôs. A economia informal. A economia informal. Aquele que está trabalhando por hora, trabalha só no fim de semana lá no fast food, ganhando quase 70 por hora e depois ele vai para casa e o resto da semana ele não tem o que fazer. você vê que a situação não tem nada de bom. Você congela os gastos públicos por 20 anos e a saúde piora, a educação piora e tudo isso lá na frente vai trazer prejuízos para o desenvolvimento brasileiro. Então, o cenário não tem nada de positivo não. Pode ter melhorado aqui, ali. Olha quantos imóveis têm vazios em Brasília, quem quer vender ou quem quer alugar. É por quê? Porque está aquecendo a economia, é isso mesmo? Eu não estou vendo. Isso, por exemplo, a questão do mercado imobiliário. Houve um período, talvez há uns quatro ou cinco anos, em que os imóveis subiram muito de preço, houve muita oferta de imóvel, o crédito também foi facilitado e daí muita gente entrou em financiamentos imobiliários, é um dos fatores também que pesa no endividamento das famílias com renda acima de 10 salários mínimos. E depois, com a piora no cenário econômico, os preços dos imóveis foram caindo, até porque a demanda começou a diminuir, muitos imóveis financiados e daí os preços começaram a diminuir também, tendo aí algum ajuste. Uma política que facilite muito o crédito numa economia como a nossa, ela pode ter um resultado negativo no médio e longo prazo? Resolve, às vezes, como uma política anticíclica de crise e depois gera um problema maior, porque as famílias se empolgam, vamos dizer assim, com a facilidade de crédito e vai passando o tempo, a situação econômica vai piorando e elas não têm como pagar. Uma política de incentivo demasiado ao crédito pode ser ruim no caso de uma economia como a brasileira? Não precisa ser economia brasileira, não. Qualquer economia. Uma política de crédito exacerbada, com taxas de juros elevadíssimas, como no Brasil, por 6,5% ao ano é um absurdo, em qualquer país do mundo. Aqui, 6,5% está todo mundo achando bom. Nos acostumamos com juros altos? Não, não, é pior do que isso. É pior do que isso. Aqui a gente tem gente que ou é mal intencionada ou não entende nada do que está dizendo, que diz, por exemplo, que nós temos uma crise no Brasil que começou em 2013, 2014. Ou é mal intencionada ou não entende nada de economia nem de comércio internacional, de mercado internacional. Essa crise que nós estamos passando, ela tem origem em 2008, com a falência do Lehman Brothers, nos Estados Unidos, que era um banco poderosíssimo na área do mercado imobiliário americano. Essa crise se alastrou pelo mundo e nós estamos sofrendo agora as consequências dela. Durante... Ela demorou a chegar aqui por quê? Porque medidas foram tomadas, por exemplo, o incentivo ao crédito para refrear o desaquecimento da economia, para que a crise não chegasse tão de supetão aqui de uma vez. A aposta, na minha avaliação técnica, era que esperava-se que, enquanto essas medidas estavam em vigor, houvesse a recuperação das economias internacionais e isso impactasse novamente de maneira positiva o preço das commodities, por exemplo. O barril do petróleo desceu de 170, o barril, para 42, 43. O minério de ferro desceu de 120, 130 toneladas para 47, 48. Tudo isso impactou a economia no Brasil, já que nós somos exportadores primários. Ainda, a economia brasileira ainda é fortemente baseada na exportação de commodities, como petróleo, minério de ferro, aço... É, agronegócio, esse tipo de coisa. Então, na verdade, o crédito, ele, ao mesmo tempo que pode beneficiar um sistema de mercado, ele pode se tornar uma armadilha. Como é o caso, por exemplo, e não foi diferente nos Estados Unidos com os imóveis. As pessoas começaram a comprar imóvelzinho novo, o imóvel valorizando, ele ia lá no Lehman Brothers, hipotecava de novo, pegava uma grana, pagava uma parcela do endividamento anterior e usava aquele dinheiro para especular na Bolsa, por exemplo. Quando cai na ZAC, quando tem a queda significativa dos preços na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o cara não tinha o dinheiro para honrar e não tinha como pagar a hipotecazinha dele. Resultado, o preço dos imóveis foi para o chão e o Lehman Brothers fariu. É a mesma dinâmica. E para os consumidores, isso foi mais prejudicial ainda, né? Evidentemente, evidentemente. Porque aí a pessoa ficou com o imóvel... Não, ele ficou sem o imóvel, o que alguém tomou. E com a dívida. E ainda tinha dívida. Então, a coisa não estava nada agradável. O que eu considero que é um processo decente para falar em desenvolvimento, no Brasil, muita gente gosta de falar em crescimento. Eu prefiro usar desenvolvimento, porque é isso que se traduz como ter uma nação pujante do ponto de vista do seu mercado interno, da sua produção, da sua colocação no mundo, do PIB que ela consegue produzir por ano. Para o desenvolvimento, o que você precisa fazer é ter renda distribuída, ter inclusão social, para que as pessoas, tendo condição de consumir à vista, aqueçam a economia. Eu não posso pretender montar uma indústria, uma fábrica de imóveis, se eu não tiver consumidores aptos a consumirem os imóveis, de preferência à vista. Ah, tá, mas ele vai pegar um empréstimo e vai consumir. Sim, pode ele se tornar inadimplente, quem me paga? Quem me paga? Alá? Alá não existe. Ok. Mudando aqui um pouco de assunto, voltando na questão da formação de poupança. Os estudos mostram que a nossa população não tem uma cultura de poupar. Cerca de 30%, mais ou menos, tem o hábito de fazer reservas financeiras. Isso tem um impacto forte também em toda essa questão? O senhor considera que essa cultura, ou essa falta de cultura de fazer reserva financeira, mesmo nas classes mais altas, ajuda a complicar esse cenário de elevado endividamento do orçamento das famílias? É, evidente que sim. Evidente que sim. Principalmente para as famílias mais abastadas, o ideal é que ele coloque numa planilha tudo o que ele gasta por mês e quanto lhe sobra do seu salário, desde que não seja rentista ou banqueiro, porque esse não tem salário, esses têm renda. E é preciso não confundir os dois conceitos. Salário é uma coisa, renda é outra coisa. Enfim, feita essa planilha, ele pode verificar que no final do mês está lhe sobrando mil reais, mil e quinhentos reais. Ok, ele pode destinar esses mil e quinhentos reais, esses mil reais, para um fundo de reserva, para uma poupança, ou para um investimento de qualquer outro tipo. De preferência, de preferência que seja em atividade produtiva, porque a atividade produtiva, ela pode até render menos do que os 6,5% ao ano, mas ela gera empregos, ela faz com que outras pessoas tenham renda, ela dinamiza a economia, dinamiza a sociedade. Se ele perceber que está lhe sobrando muito pouco, ele dê uma olhada na natureza dos seus gastos. Ah, ele janta fora três vezes por semana. Reduza, meu amigo. Reduza que vai sobrar ali, duzentinhos mais por mês. Ah, ele deixa o ar-condicionado ligado de dia, de tarde, de noite, sem ninguém estar dentro da unidade lá da casa, do cômodo. Desliga, apaga as luzes, não deixa a luz acesa, que aliás, o preço da energia está pela hora da morte, não deixa a luz acesa sem ninguém estar utilizando o cômodo, enfim. Desperdício de água, lavar o carro com água tratada, é um escândalo, é indecente. Isso além de um problema econômico, porque vai impactar na conta no final do mês, a gente tem aí uma questão ambiental, já seria outra conversa. Também, né? A água é um dos principais produtos básicos do mundo. Aliás, dizem que a próxima guerra mundial será por causa de água. É preciso ter muita atenção com isso. E não se deve entregar os aquíferos que você tem no seu país para terceiro nem para quarto. E ter esses cuidados também, né? Exatamente, exatamente. Então, ele vai cortando. Se ele deixar de lavar o carro, se ele parar de deixar a mangueira largada no meio do quintal jogando água fora, enquanto ele varre o outro pedaço, isso vai gerar uma economia. E ele pode usar esse dinheiro. Na verdade, se é pouco que sobra no mês, começa com a poupança. Vai acumulando ali na poupança. Às vezes sobra pouco no mês, mas se sobra 100 reais por mês, no final do ano são 1.200. Pois é. Se pensar no orçamento anualmente. No final de dois anos, ele já pode estar aplicando em DI, por exemplo. Que é uma aplicação que rende um pouco, um pouco não, rende bem mais do que a poupança. Enfim, esse seria o caminho. É, são 41% da população adulta brasileira, segundo a Confederação Nacional dos Diretores Logistas e o Serviço de Proteção ao Crédito, tem o nome negativado no SPC. Essa mudança de comportamento em relação ao consumo, daqueles que podem, ajuda a melhorar a nossa economia? Ajudaria. Eu acho que ajudaria até de maneira mais residual, vamos chamar assim. Porque quem tem renda alta, normalmente não fica inadimplente. Ele pode passar um periodozinho assim, no aperto, aí deixou de pagar uma conta um mês, mas no outro ele acerta. Enfim, a grande parte da população que fica inadimplente são os que têm menos renda. Você imagina, o cidadão teve uma... Alguém da família ficou doente, um filho. Ele vai para onde? Para o serviço público de saúde que o Estado faz questão de sucatear? Com os imprevistos, né? Não. Ele vai procurar um hospital que seja capaz de salvar o filho, a filha ou a esposa, sei lá quem, ficou doente. Isso vai custar dinheiro. Então, mas nessa hora ele vai pensar o quê? No financiamento da geladeira, do carro, do fogão? Não. Ele vai pensar em salvar aquele ente querido. Evidente. Aí vai na saúde privada, que não custa nada barato, porque a saúde privada transformou uma questão que é de natureza humanitária, inclusive, em mercadoria. Se você tem dinheiro para pagar, você tem saúde. Se você não tem dinheiro para pagar, problema seu. Está bem. Senhor Wellington, muito obrigado pela entrevista esclarecedora. Acredito que essa conversa vai ser de bastante valia também para os nossos espectadores, pelos esclarecimentos todos que foram colocados aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço o convite, sempre à disposição. Certo. Bem, chegamos ao final de mais um programa Cidadania. Lembro que esse programa é de informação pública. Pode ser compartilhado, baixado, livremente. Para baixá-lo, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Ou então, pode ver também no canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser fazer algum comentário, crítica, sugerir alguma pauta, pode telefonar para 0800-61-2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania. E aí 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 E aí